Essa mania de barra é meio tapeado Quando pionava no rincão do gado alçado Marca a saudade que maneia uma por uma Quando pionava no rincão do gado alçado Marca a saudade que maneia uma por uma Instância grande da potrada caborteira Que corporeava no centro prendendo berro De noite tinha o transbogueiro de pau ferro Guardando a chama da vivência galponeira De noite tinha o transbogueiro de pau ferro Guardando a chama da vivência galponeira Cancha dos taura malvarrida e malaguada Na sacristia memorial da raça antiga Cancha dos taura malvarrida e malaguada Na sacristia memorial da raça antiga Com pim batido das caseiras de formiga Com risco fundo de chileno e perrujada Com risco fundo de chileno e perrujada Corre pontados de misturas com graveto Se escudo de crinidad Com risco fundo de chileno e perrujada E 20 de acabato Traxa queimada da cinza do buraco Entre as cravadas da marca do espeto Traxa queimada da cinza do buraco Entre as cravadas da marca do espeto Andei caminhos porque andar mal acostuma Tentendo rumo pra enfrentar um tempo novo Andei caminhos porque andar mal acostuma Tentendo rumo pra enfrentar um tempo novo E me dei conta que na alma do meu povo Ficaram riscos da vassoura de guanchuma E me dei conta que na alma do meu povo Ficaram riscos da vassoura de guanchuma